Mascarello Granvia Midi da empresa Flores, com chassi Mercedes-Benz OF1722-59, ano 2011 e motor dianteiro de 218 cavalos. Apresenta capacidade para transportar 35 passageiros em pé e 41 sentados. Seu peso bruto total é de 17 toneladas. E a carroçaria tem as seguintes dimensões, comprimento de 11,70 metros, altura de 3 metros e largura de 2,50 metros. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do carro. Vamos dar uma olhadinha no painel dele. Vocês veem que é um carro bem antigo, ano 2011, aquela configuração bem antiga do Mercedes-Benz, né? Olha aí, 35 em pé, 41 passageiros sentados e antigamente vocês viriam que tem uns bancos amarelos bem antes da roleta, né? Para pessoas que não têm condições de passar na roleta. Olha aí os bancos aí na parte interna do carro, um azulão, né? Aquele forro azulão bem antigo, que você já bem conhece. É comum ver esse tipo de banco nos modelos da Neobuz, né? No vídeo, dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho